Olá, terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês o Notícias Netflix da Semana, parte 2. E antes que eu conto para vocês quais são as Notícias Netflix da Semana, parte 2, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. E foi divulgada a data de estreia da segunda temporada da série Elite pela Netflix. Através de suas contas oficiais no Twitter, os atores Dana Paola e Miguel Barnedu anunciaram que a segunda temporada da série Elite vai chegar em setembro no catálogo da Netflix. A série Elite se passa em Las Encinas, a melhor e mais exclusiva escola da Espanha, onde os filhos da Elite costumam estudar. Ela também que três alunos pobres são enviados depois de um problema na escola pública que enfrentavam antes. Com isso, eles achavam que estavam com sorte, mas isso significa que as coisas não são bem assim. O choque entre aqueles que tem tudo e aqueles que tem muito pouco, cria um turbilhão que vai resultar em um assassinato. Se vocês ficaram interessados e não viram ainda, vão lá e confiram a primeira temporada que está disponível no catálogo da Netflix. Aproveite e marque também na sua agenda que a segunda temporada da série vai chegar no mês de setembro, mas não foi divulgado qual é a data exata do lançamento. E a série The Rain foi renovada para a terceira e última temporada. O anúncio foi feito pela própria Netflix através da sua conta oficial no Twitter. Esquadrão de sobrevivência, nós vemos vocês em 2020 na terceira e última temporada. Seis anos após um vírus exterminar quase toda a população da Escandinávia, dois irmãos e um grupo de jovens sobreviventes partem em busca de segurança e de respostas. Mesmo assim, ainda não foi divulgada a data de estreia que será em 2020. As duas primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo da streaming. E foi divulgada uma foto celebrando o início da gravação da segunda temporada de The Umbrella Academy. A foto foi divulgada pelo showrunner da série, Steve Blackman, comemorando o início das gravações. Com a morte do pai, irmãos com poderes extraordinários se reencontram e descobrem surpreendentes segredos de família, além de uma ameaça iminente à humanidade. A segunda temporada de The Umbrella Academy ainda não teve previsão de lançamento, mas você já pode conferir a primeira temporada que está disponível no catálogo. E a série Chambers da Netflix foi cancelada após a sua primeira temporada. Segundo noticiado pelo Deadline, através de um comunicado, a Netflix agradeceu a showrunner da série, Leia Rachel, mas não informou o motivo do cancelamento da série. A série Chambers acompanha uma mulher que sobreviveu a um infarto e fica extremamente interessada na vida da doadora de seu novo coração, que salvou a sua vida. Mas conforme vai descobrindo os detalhes da morte, a moça começa a incorporar a personalidade da doadora. A primeira temporada de Chambers está disponível no catálogo da Netflix. E a Netflix Brasil divulgou um vídeo de bastidores da sua mais nova série nacional, chamada O Escolhido. A nova série sobrenatural da Netflix é uma criação de Rafael Dracon e Carolina Muñoz, e é inspirada em uma produção mexicana chamada Niño Santo. Na série O Escolhido, três jovens médicos são enviados a um vilarejo remoto do Pantanal para vacinar seus moradores contra uma nova mutação do vírus Zika. Seus esforços para tratar a população são recusados e os médicos se veem subitamente presos em uma comunidade isolada, coberta de segredos e devota de um líder enigmático que os força a confrontar o poder da fé com a ciência. No elenco da série estão os atores Paloma Bernard, Renan Tenka, Pedro Caetano, Guto Suster, Mariano Matos Martins e Ali Weevil. A série nacional O Escolhido vai chegar no catálogo da Netflix no dia 28 de junho. E o filme Estéreo no Mediterrâneo, estrelado por Adam Sandler e Jennifer Aniston, se tornou a maior estreia da história da Netflix. De acordo com o que foi advogado pela Netflix na sua conta oficial no Twitter, mais de 30 milhões de contas de usuários assistiram ao filme nos três dias após a disponibilização do filme em seu catálogo. Plantão Adam Sandler e Jennifer Aniston. 30.869.863 contas no mundo todo assistiram a Mistério no Mediterrâneo nos três primeiros dias no ar. Essa é a maior estreia entre os filmes da Netflix. É hit que fala? Quando um policial de Nova York finalmente convida sua esposa para uma longa e prometida viagem pela Europa, um encontro casual no voo os leva a uma reunião familiar e íntima no iate do idoso bilionário Malcolm Queens. Queens é assassinado e eles se tornam os principais suspeitos de uma novela policial contemporânea. O filme Mistério no Mediterrâneo já está disponível no catálogo da Netflix. E o ator David Tennant vai estar na nova série da Netflix antológica, chamada Criminal. A série vai se passar em salas de interrogatório, mostrando o embate mental entre os detetives e os suspeitos. A série vai mostrar 12 casos policiais que se passam no Reino Unido, Espanha, Alemanha e França. Criminal vai ser lançada ainda no segundo semestre de 2019 no catálogo da Netflix. E o reality show Queer Eye foi renovada para mais duas temporadas. Prepare-se 5 novos fabulosos que estão chegando com dicas de estilo, transformações emocionantes e grandes revelações. Com a informação dessa renovação, a série se mantém agora até a sua quinta temporada. Já a quarta temporada vai estrear no dia 14 de julho no catálogo da Netflix. E a terceira temporada da série Cara Gente Branca ganhou a sua data de estreia. Conforme anunciado pela Netflix em suas redes sociais, o terceiro ano da série vai estrear no dia 2 de agosto. A série nos mostra um grupo diverso de estudantes negros que tem que enfrentar diversos tipos de preconceito, além do grande racismo em uma universidade estadunidense de elite, que é dominada na sua grande maioria por alunos brancos. Então anote aí na sua agenda que o Cara Gente Branca estreia com a sua terceira temporada no dia 2 de agosto. E foi divulgada a primeira foto do Superboy na segunda temporada da série Titãs. Conforme foi divulgado pelo herói que Hollywood, através de sua conta oficial no Twitter, o ator Joshua Orphan divulgou essa foto de bastidores com o seu uniforme de Superboy. A segunda temporada da série Titãs passa por gravações nesse momento e ainda não tem previsão de lançamento. Assim que eu souber de algo, eu aponto para vocês aqui no Guia Definitivo de Tudo. E teatro alienígenas, essas foram as notícias Netflix da semana parte 2. Se vocês não viram vão lá e confiram a parte 1 do notícias Netflix da semana que já está disponível aqui no canal. Aproveitem, comentem quais notícias vocês mais gostaram. E se vocês curtiram esse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações. E não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.